Música Bom gente, hoje nós vamos conhecer o restaurante Zena Café que vocês me indicaram e pediram muito aqui no Goldeb Pra mim vai ser uma experiência nova também e eu fico super feliz que vocês tenham me sugerido então nós vamos conhecer juntos Esse restaurante é do chefe Carlos Bertolazzi que tem um programa de TV também e tem alguns pratos super conhecidos como a coxinha de pato, o nhoque e o tradicional canole então vamos lá que eu tô super curiosa hoje tá um dia super frio e eu acho que eu quero comer uma comida bem quentinha pra aquecer o meu estômago, né? Bora lá! Ó gente, chegamos aqui na porta e já tem vários tipos de coxinha diferentes coxinha de subu, coxinha de jaca frango com queijo maravilhosa e tem a de pato que é bem famosa acho que eu vou nessa, hein? Olha que gracinha! Já quero mostrar pra vocês aqui do lado de fora com os meus olhos vamos nessa, vamos comer! sentamos aqui e já nos trouxeram essa embalagem aqui que parece um... eu acho que é um pãozinho, gente peraí, deixa eu abrir olha, interessante! deixa eu ver o que que é um palitinho tipo um glicine, eu acho, né? bom, massinha com queijinho botar um azeitinho acho que vai ficar melhor o chute já olhei o cardápio é um restaurante tipicamente italiano, né? então tem umas entradas tem saladas tem bastante focaccia eu adoro, tem vários sabores nhoque que é tipo foi eleito já a melhor nhoque de São Paulo então tô tendenciosa óbvio a pedir um nhoque e tem várias massas também vários tipos massas de beterraba tem umas coisas vegetarianas assim, bem legal tem bastante opção e tem alguns outros pratos que aí não fogem um pouco da massa mas que são italianos também, né? italiano não come só massa, né gente? tem pato esse arroz de pato eu ouvi dizer que é bem famoso mas essa é uma das minhas opções também bem legal vamos ver aqui tô ansiosa pedimos de entrada a coxinha pedimos uma porção meio a meio coxinha de frango com queijo e a outra de osso buco porque tá em falta de pato eu vim atrás de coxinha de pato porque parece que foi uma criação do chefe do Carlos Bertolazzi na época ele foi convidado pra uma feira em Nova York uma feira de comida de rua assim e ele criou essa coxinha pra ser uma novidade e bombou aqui no Brasil todo mundo os meios de comunicação programas quiseram saber dessa história dessa coxinha que ele inventou que ele criou, né? mas hoje tá em falta mas acho que não vai deixar a desejar não pedimos as outras vamos experimentar tô ansiosa chegaram nossas coxinhas o cheiro tá muito bom tá distante mas tô sentindo o cheiro e olha o tamanho da coxinha, gente olha isso aí aí sim, hein? aí eu vi valor, hein? eu vou dar uma mordida pra ver de que que é essa antes de molhar o molho quentinha essa é de ossobuku a massa é bem leve eu adoro coxinha, né? isso aqui não é uma coxinha miseria isso aqui é uma boa coxinha bem fritinha que não desmancha recheio se mistura com a massa não fica pesado entendeu? é bem temperado crocante tá delícia galera olha, eu não queria falar mal porque a coxinha tava muito boa mas na última olha esse detalhe de um cabelo cara, tá muito trevas isso tá muito triste porque tava tudo muito bom o sabor tava ótimo apesar de que pedimos meia porção de ossobuku e meia porção de frango fomos enganadas veio só ossobuku ainda terminamos a refeição com um cabelo na coxinha pedimos dois nhoques né? estamos seguindo a linha aqui tentando estar dentro daquele budget de 200 reais orçamento de 200 reais e pedimos dois nhoques porque é um nhoque super premiado é um nhoque famoso então a gente ficou curiosa são bem diferentes um é um nhoque zena que é o da casa que é tipo super bem falado e o outro que eu esqueci o nome aqui em italiano mas é um gratinado com cogumelos e o cheiro está maravilhoso que no caso é esse aqui e eu vou experimentar agora os dois estão super cheirosos e bonitos eu adorei que veio nessa panelinha aqui de gratin né? bem interessante esse aqui é de mandioquinha acho estão com água na boca né? eu estou bom? leve nhoque às vezes tem gente que não gosta porque acha que é pesado né? quando é muita massa bem pesadão muita farinha esse está bem gostoso está bem temperado ó galera recebemos aqui nossa continha e tchan 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 olha só com 10% ficamos dentro do budget porque a nossa sobremesa estava inclusa no prato eles chamam de menu executivo do dia que dá a entrada dá a direita né? uma entradinha que é uma focaccia e a sobremesa que foi um sorvetinho mas é isso precinhos tudo por aqui agora vocês acompanhem nosso veredito final e esse é o fim da nossa experiência aqui no Zena Café primeira vez que a gente veio aqui trouxe vocês aqui do Goldeb também pra acompanhar particularmente achei tudo bem temperado gostoso assim a entrada pena que não tinha coxinha de pato que é famosa do chefe Carlos Bertolazio eu queria experimentar mas aí comemos a coxinha de osso buco que enfim vocês já viram aí a minha opinião a respeito prato principal seguimos a linha dos nhoques uma vez que são muito famosos o nhoque que eu pedi que era gratinado ele tava gostoso mas assim é muito queijo gente essa é a minha opinião tá muito queijo então se você demora pra comer fica aquela borrachinha meio chiclete mas tudo bem faz parte quando você tem um gratinado com bastante queijo o outro prato de nhoque que era o da Mari né? que tava comigo olha pra vocês verem como a opinião é diverge mesmo comendo a mesma coisa pra ela o molho de tomate tava meio ácido pra mim não tava ok tava gostoso então assim a gente veio juntas na mesma experiência na primeira vez pedimos dois nhoques e eu tive uma opinião e ela teve outra então tá aí a importância de vocês virem conhecerem e a gente trocar a experiência trocar a informação meu objetivo aqui no Goldeb na visita dos restaurantes é compartilhar e mostrar pra vocês que é acessível que é viável não é porque são restaurantes de chefes famosos de TV que são caros e que vocês não podem ter essa experiência também preços pertinentes massa quando você pensa como é fazer uma massa você acha que é barato e de fato é então quando você vai no restaurante você não quer pagar muito caro mas gente você tá no restaurante tem todo um ambiente tem todo um serviço e os insumos de qualidade pode passar e os insumos de qualidade então tudo isso você vê no resultado ali no final da refeição e tudo mais quanto a sobremesas a gente a gente não pediu nenhuma sobremesa especial tinha um cardápio só de sobremesas que tinha o canole que é italiano tinha panacota tinha algumas opções mas comemos bem comemos bastante ficamos satisfeitas e sério não sobrou espaço pra sobremesa de certa forma foi bom porque contribuiu pro nosso budget de até 200 reais e obviamente tivemos o desconto das coxinhas né galera porque enfim rolou uma frustração aí mas tudo bem tá tudo certo mas é isso espero que vocês tenham gostado de mais essa experiência conhecendo mais um restaurante indicado por vocês compartilha aqui comigo a sua opinião se você já veio se você gostou ou não e se ficou no mínimo curioso pra vir experimentar aqui e conhecer o Zena Café beijo Goldeb te leva pra mais um restaurante no próximo vídeo